E olha só, agora na capital, gente, o fim de semana foi de festa, viu, na Avenida Beira-Mar Continental. A Unidos da Colonia, campeã do Carnaval de Florianópolis, levou toda a alegria do desfile para as ruas. Foi uma verdadeira homenagem à comunidade que acolheu a escola. Vamos conferir. A Beira-Mar Continental, transformada numa verdadeira passarela do samba. Colorida pelas fantasias, contagiada pela alegria. A gente está retribuindo todo o carinho e todo o empenho que a comunidade se dedicou todo ano para esse título que foi merecido. E a gente está muito feliz. Hoje é só comemorar. Vamos brincar de carnaval mais uma vez. A pompa e o brilho prontos para encantar novamente. No bailar ensaiado, mestre, sala e porta-bandeira, sempre tão disciplinados, agora tem licença para brincar. Será que o estandarte aqui fica mais leve? Hoje a gente sente a roupa até mais pesada aqui no dia. Que a gente está bem mais tranquilo, porque o que a gente tinha que fazer, a gente fez na Avenida e mostrou que a nossa escola foi campeã mesmo na pista. E que não tem o que falar. Foi a melhor escola com certeza. Desfilar no berço, no coração da escola, no coração do continente, do estreito, é muito emocionante. Até porque a gente tem o nosso ensaio. A gente saiu aqui na Beira-Mar antes do desfile. E agora voltar campeão é melhor ainda. A festa do décimo título de campeã do Carnaval de Florianópolis, desta vez, tem significado especial. Do continente para o continente. A coloninha cantou na Avenida a história da região, que também é o berço da gremiação. E o resultado não podia ser diferente. Reuniu uma multidão para assistir. É a escola do coração, eu já estive lá há 26 anos. E, meu Deus, é a paixão. Carnaval. É o único dia que eu tiro para sair, para ver a minha escola. Vendo a escola passar assim, pertinho, dá para entender como se faz um desfile no capricho. E assim vieram, ala por ala, festejando, interagindo com o público, recebendo aplausos. Eles são incríveis. A gente sempre admirou o trabalho deles e eles estão dando um show. Hoje vai ver o desfile de camarote. Com certeza. Chilei na Avenida, agora só curtir, só aproveitar a vitória. A escola que desfilou com o maior número de integrantes não poupou o pessoal para o desfile comemorativo. Veio praticamente completa, incluindo a bateria, com mais de 170 ritmistas, dando tom e repetindo aqui a performance que rendeu 3 notas 10 do jurado. Foi muito empenho dos ritmistas, da nossa diretoria de bateria, para alcançar as 3 notas 10. A gente vem recebendo esse carinho nos ensaios, então aqui é só o resultado de um campeonato que foi suado, mas a gente conseguiu. Então esse carinho a gente retribui também. Se comemorar um título já é emocionante, imagina dois. A faixa extra que a Lidiane carrega é do recém conquistado posto de cidadã do samba da cidade. Muito respeito, muita gratidão, é um concurso que é realizado com toda a responsabilidade, e assim ó, é muitos meses de preparação, é fantasia, é organização, é empenho, é ensaio. Então não é só uma faixa, é cidadão de samba da cidade, né? E da escola, então assim, sem palavras, muito obrigado. Nesta avenida é tempo de celebrar conquistas, de exibir com orgulho a fantasia, de dançar com gosto a coreografia. Nesta avenida é tempo de reviver as emoções, que só quem vive o carnaval consegue sentir. Todo ano a gente acha que a nossa escola é a melhor, que sempre quer ganhar, e esse ano deu certo de novo. Vão hoje desfilar, comemorando e festejar com alegria, felizes, e mostrar isso para o público, a coluninha é realmente raça mesmo. Na avaliação que não vem de jurados, vem da interação, vem do samba-enredo na ponta da língua. Ao cruzar a beira-mar continental, a Unidos da Coluninha mostrou que não convenceu só nos quesitos. Ao cruzar a beira-mar continental, a Unidos da Coluninha recebeu da comunidade o aval de que a homenagem ao continente foi realmente à altura. Essa comunidade merece isso aí, né? O respeito, porque eles são apaixonados por essa escola, então é o mínimo que a escola pode fazer é retribuir um desfile aqui junto com eles. Só um desfile aqui junto com eles.